Adivinha quem chegou pra brincar com você? Bob Esponja! Isso mesmo! Chegou o álbum de figurinhas do Bob Esponja! Uma coleção com 216 figurinhas super legais com toda a turma, sendo 16 cromos especiais e ainda tem atividades e passatempos muito divertidos! Álbum de figurinhas Bob Esponja! Quem colecionar vai se divertir muito! Ah, vai! Um lançamento online na editora, já nas bancas! Tchau, tchau!